Sim, será comigo, eu sei Que você não está feliz Diga pra mim, é bem pior mentir Isso é um fim Mas se olhar pra trás, vai ver Que nem sempre foi assim É uma paz ruim, não pense que tá bom pra mim Também tô em Belim Mas a gente tem que aprender, faz parte Entender um coração, já sem noção É difícil, e não passar por isso É deixar de viver Não vamos deixar Essa crise o tempo vai afastar Tem um lado bom, eu sei E é esse que vai ficar Não vamos deixar Essa crise o tempo vai afastar Tem um lado bom, eu sei Tem um lado bom, eu sei E é esse que vai ficar Que vai, que vai A vontade que eu tenho É de tirar o coração do peito Juro, eu acho que só desse jeito Eu vou te esquecer E parar de sofrer Dá vontade de gritar Que nunca mais quero te ver de novo Mas isso dói demais Aqui dentro de mim Essa minha ideia de ficar Eu vou te deixar um tempo longe Eu vou te deixar um tempo longe Mente do que eu tava feliz Não deu E você nem pra me ajudar E tá ficando longe E tá ficando longe Pra eu te abandonar Antes que eu tente outra vez E dessa vez Consiga te esquecer No seu lugar eu mudava, amor Antes que eu tente Antes que eu tente Dessa vez Dessa vez eu vou te esquecer Eu vou te deixar um tempo longe Mente do que eu vou te deixar um tempo Eu uso e cuido de vocês, tá bom? Aplausos